Direito de capa vem, Lucas Sércia, pro time do safado, tem Casimiro, pediu, toca a curtinha pra Casimiro, dividiu, Lucas Cadeira, vai com o Batego, vai com o Batego! GOOOOOOOL! Rádio Jovem Pan! É gol de felicidade, é do seu paro! O meu time é a alegria da cidade! É de Lucas, camisa 7! A homenagem de um talento que está nascendo para um talento que completa mil jogos! Lucas, Lucas, Lucas conversou com tudo o seu paro! Essa velha liga feita foi servido, Lucas, a grande área, o goleiro do Atlético, saiu, ele rolou no canto direito da meta atleticana! Um garoto que está nascendo, homenageando Rogério Senna! Ele que completa mil jogos, um veterano com a camisa tricolor! São Paulo, Lucas! É, Atlético Mineiro, zero! A festa não poderia começar melhor! É, amigo! É, Lucas! Pra toda a torcida do São Paulo! Pro Lucas! E pra mais ninguém! É, Quartarolo! Olha o menino, sim! Com o Quartarolo! Ah, começou a festa! Aliás, a festa continua! O Atlético Mineiro nem praticamente tocou na bola, apenas o zagueiro Leonardo Silva dividiu com o Casimiro, perdeu! Se ofereceu de nova bola para Lucas, que fazia uma grande jogada! Aí a categoria, finalização, canto baixo direito do Renan Ribeiro, Lucas! Ah, o nome do gol é o Pec Balança Rede, o gol viu para Rogério Senna e para mil jogos! Um a zero, São Paulo! Olha como gosta de falar o Vander Luiz, neste momento, o São Paulo é líder do Brasil! Ah, lá vai Daniel! Lá vai aquele pra fazer a cobrança do Daniel Carvalho, levantou! É, vai subir os carangos! Gol! Rádio Jovem Pan! Rádio Jovem Pan! Atletico! É, derraba, Camisa 5! é o Flávio Prado avisou, concentração rapaziada para levantar na cobreção do escanteio o Evergrande Alhão subiu no meio dos zagueiros do São Paulo na falha de marcação São Paulina, tanto firme no cantinho do Rogério que nem viu empata o galo, São Paulo 1, Atlético Mineiro 1 e agora Rogério vai buscar Rádio Jovem Pan para o Evergrande e para mais ninguém Espírpulo que balança a defesa deu para o Evergrande Espírpulo o João Felipe e o Rodolfo são duas varas de cutucaca aqui, eles ficaram olhando, não fizeram nada no lance, todo mundo sabe que o Evergrande é perigoso na bola parada é bom no jogo aéreo aqui vem Dagoberto Dagoberto até a sempre no time do São Paulo vai bater agora vai bater o que merece Rádio Jovem Pan Gratiu Jovem Pan Tago, 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 Tagoberto, Caminho da 25, que golaço de Tagoberto, ele dominou, trouxe a bola para a entrada da área, para a viga esquerda, bateu um canhão, rapaz, de perna direita, no canto direito, bateu no goleiro do Atlético, Tago, 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 Tagoberto, Caminho da 25, e desincomendagem para os mil jogos do Rogério, que maravilha, Tagoberto, 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 São Paulo 2, Atlético Mineiro, estremece o Morovi, e agora, Renan, vamos cá, para a torcida tricolor, um gol, mil, maravilha, maravilhoso, para o Tagoberto, e para mais ninguém. Ele saiu da marcação de dois jogadores, entrou quase que na meia lua da grande área e soltou o pé, uma bomba, um golaço do Tagoberto, foi comemorar com a Dilson, e depois também cumprimentou a distância, o goleiro, o Rogério Senne, um golaço do São Paulo 2, São Paulo 1, Atlético, e o Casemiro tomou amarelo, ficou reclamando ali com o árbitro, Nilson, um golaço do Tagoberto.